E ae galerinha, gente fina, gente boa! Vou mostrar pra vocês aqui nesse videozinho bem curto as novas armas que saiu e as novas roupinhas que saiu também dos vagos, né? Porque os vagos é a gangue de nossa amiga, balas e as inimigas. Então é o seguinte, essa aí é a metralhadora, pistola e metralhadora, de 1500. É a nova arminha, e a outra é aquele machete de cima, é o... um facãozinho, né? E... eu não vou testar isso aí no video, mas vou deixar aí pra vocês fazerem isso, pra gente se mata a curiosidade. Eu coloquei esse danciador também, o tiro vai ser bem seco. Agora eu vou mostrar pra vocês as roupinhas, também é bem pouquinha. Pouca roupa e poucos carros também pra tunar. Espero que a Rockstar libere mais carros pra fazer tunagem e mais roupa, né? As missões, tomara que seja muita missão, porque eu ainda não fiz nenhuma. Galera, esse foi o video bem curtinho. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like, beleza? Compartilhe com seus amigos pra me ajudar aí, beleza? E até o próximo video. Valeu, falou!